Um motorista soterrado após a queda da barreira na BR-376 em Guaratuba, no Paraná, fez um vídeo de si mesmo dentro do caminhão que estava. José Altair Biscaia, de 43 anos, foi a primeira vítima a ser resgatada e a gravação foi feita instantes após o deslizamento. Aí, como é que ficou o caminhão aqui, ó. Tô vivo, graças a Deus. Eu tô aqui vivo, mas tô no meio da terra, só num cantinho que sobrou do caminhão aqui, ó. Tudo cheio de corte, mas tô vivo, graças a Deus. Deus quis que eu vivesse mais uma vez. Então, só descobrir o porquê agora. Se é vivo é por Deus, se morra é por Deus. Tô todo dolorido. Tá ruim pra respirar. Acho que tô com a cabeça cortada. Mas tô vivo, graças a Deus. Daqui a pouco tô em casa. Geandro para a Rede Web TV. O Alto Vale passa aqui. Geandro para a Rede Web TV.